Esse pessoal aqui descarrega de 6 a 10 caminhões de hortifruti por dia. Tá faltando serviço. A única carga que chegou nesta quarta-feira da Bahia tinha muitas frutas podres. Depois de dois dias parada na estrada. O produtor hoje já não quer arriscar mais a carregar. Com isso a consequência é possível que amanhã vai paralisar possivelmente 100% das cargas. O José distribui laranja para os supermercados de Goiânia. Tá com quatro caminhões presos no protesto. O que ele tem aqui só dá pra hoje. A consequência imediata é a alta do preço. Quem chegar primeiro e pagar mais vai levar. Infelizmente funciona assim, a lei da oferta e da procura. A situação de todos os distribuidores da Ciasa é a mesma. Em mais dois dias já pode ter desabastecimento. Os correios também que fazem transporte de mercadoria interestadual, SEDEX, já estão com as entregas atrasadas. Tem prejuízos na indústria, montadoras de automóveis, escoamento de soja. Toda a logística brasileira que depende muito da malha rodoviária foi afetada. O Valério vai para o Rio de Janeiro. Preferiu parar num posto junto com outros colegas. Eles estão com produtos perecíveis, biscoito no caso. Acho que com o tempo aí ficando aí dentro pegando sol, de repente dá algum problema, né? A paralisação nacional por conta da alta do diesel começou na segunda-feira. Só carros de passeio e ônibus são liberados. Esse caminhoneiro tentou escapar pela contramão. Eu quero que todo mundo se conscientize, sensibilize com a gente, que possa vir não fazer bagunça, mas vir fazer manifestação. Com medo de faltar combustível, motoristas fazem fila para abastecer. Pode faltar sim, porque se os caminhoneiros não saírem das bases, os postos vão ficar sem combustível. Motoristas de Uber, aliás, também aderiram ao movimento. Esse aumento que está tendo, o abusivo do combustível, acaba afetando toda a classe. Não só como os motoristas, mas como carro pequeno, motorista de aplicativo como um todo. A negociação com o governo, que prometeu zerar a CID, imposto federal que incide sobre o combustível, não avançou ainda. Eu acho que não vai refrescar nada. Do jeito que está o óleo diesel, em alguns lugares, no Tocantins mesmo, está R$ 4,00 o litro. Zerando a CID, vai zerar apenas um tipo de contribuição, que faz parte do rol dos impostos, praticamente dos impostos, que faz, praticamente compõe o combustível. E ela vai ser zerada em cima apenas do óleo diesel. Para nós que somos mortais e andamos de carro a gasolina ou a álcool, infelizmente essa redução não vai chegar para nós. Vamos continuar com esse aumento. Obrigado. Obrigado.